Bom dia, gente! Hoje é um dia muito importante, hoje é dia de voto, voto consciente, claro. E o Lelê já tá se preparando, o Lelê não, Andy, Andy! Andy, mamãe! Vamos votar? Vamos, filha! Então, gente, acompanha esse domingo comigo, um domingo especial, né, porque domingo é dia de eleição. Então, vocês vão acompanhar, desculpa, o cabelo, ó, esse pixie hair está o ó do boró, mas vamos firme com essa transição, vamos ver se eu vou aguentar e moralizar esse cabelo. Mas vamos ver. Acabei de acordar, gente, não liga não, domingo, os filhos não estão em casa, então a gente dorme, acorda tarde, né, aproveita pra ver filme ontem, eu fiz filme até tarde com o marido, Então a gente aproveita bastante pra as crianças estão aí, pra poder, né, ficar curtindo a preguiça. E é isso aí, então vocês vão acompanhar comigo no dia de hoje, tá? Fica comigo e não esqueça de seguir as redes sociais, dar like nesse vídeo, que é muito importante. E é isso aí, vamos lá comigo hoje, que o dia hoje vai ser de votação! Quem tá aqui vai votar, filha? Vai votar, meu amor, vem cá, mamãe já arrumou ela, mamãe já passou o remedinho no olho, que esse olho todo bugalhado, mamãe, esse olho todo bugalhado, eu tô muito... Aqui, olha, mamãe, eu já limpei o olhinho, falei, tô no cinho, sabe, gente, tô no cinho, mas já tá acabando, graças a Deus. E eu não boto calcinha nela, gente, deixo ela assim, livre, leve e solta, mas que eu fico com peninha de deixar ela com a calcinha, que ela fica muito presa, aí ela não faz xixi, não faz cocô, né, gente? E aí, minha filha, eu gosto de ficar livre, agora não tá sujando muito, né, porque quando ela tá, fica uns respingos assim na casa, tem que sair limpando a casa toda, né, gente? É álcool, é tudo, mas ela tá bem, né, Andy? Gente, o que vocês fazem? Eu não sei, ó, meu cabelo... Ó, agora eu vou tomar um banho, porque eu quero voltar o quanto antes, depois pra almoçar na casa da sogra, todo mundo linda dia de almoçar na casa da sogra, o que é uma glória, porque fazer comida é tão chato, muito chato, não gosto de fazer comida, gente, eu faço comida por obrigação, mas até que só é gostosinho, né? Então é isso aí, vamos lá, que eu vou tomar um banho gostoso, pra poder ir votar! Ih, tô lindo, né, gente, tem o meu cabelinho, ó, não tá não? Não falei nada? Aí agora eu vou tomar o meu cházinho verde, gelado, e vou preparar a comida de Andy! Pera aí, deixa eu pegar a comida de Andy aqui... Que coisa... Pera aí, filha, já tá? Já vai comer, vai comer, vai comer... Vou botar mais um pouquinho de comida, já vai comer... Tudo... É, fazia no outro... Aqui, filha, eu vou tomar! Tomadinho! Andy! Eu misturo esse... Qual é que tá bom? Eu dou essa ração pra ela aqui desde que ela nasceu, né, amor? Ah, assim, agora tá mais barato que quando ela era bebida... Então, né, tá mais barato assim... Pô, 69 reais era quanto que a gente pagava? 80 e pouco! Era 80 e pouco a de filhote! Mas é muito boa, o cocôzinho dela fica sequinho, não tem cheiro, uma beleza! Aí, eu pego essa comidinha dela, eu comprei isso aqui, ó, no açaí, ó, propaganda do açaí! Esse aqui, mas só que eu não dou todos os dias! Quando eu dou, eu dou só uma vez no dia, porque pra quê, ó, ó, ó! Olha lá como ele já tá! Ih! Querendo a comida! Aí, eu boto só um pouquinho... Essa aqui é de frango com molho de frutas! Olha como que ela é! Parece uma salsicha! Não é, Andy? Olha o desespero! Ela já tem na minha comida, né, mamãe? Aí, eu dou uma misturada aqui, porque ela é danada! Ela só come... Ela só come as carninhas, safadinha! Eu não gosto muito disso aqui pra ela, por quê? Ela turja tudo, eu gosto dela, mas depois só me empata um mencinho e depois... Aí, eu vou, guardo aqui na geladeira... Guardo uma geladeira... Porque eu vou desvagar, né, porque é lindo! Aí, olha como que ela fica! Quer papavilha? Ih, vem, 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 papavilha! Aqui! Aí, vai sujar tudo! Chá verde, bom dia! Quer um pouquinho? Se eu lezinho... Eu tomo de uma vez, porque... Pra não sentir o gosto! Mas é bom, né? Dizem que é bom, então eu tomo! Ó a cara! É muito ruim, gente! A minha irmã toma quente! Eu acho que é pior! Aí, vamos lá! Batom que eu tô usando, Ruby Rose! Esse eu uso sempre, gente! Eu gosto muito desse batom, ó! Como já tá até acabando, ó! Ó! Usando muito! Eu vou fazer uma resenha dele em breve! Tá? Deixa eu ver, porque o Maria já tava apressando pra voltar aqui e comprar o frango pra ir pra cada sogra! Deixa eu ir lá! Filha, você não vai! Você vai ficar aí! Olha como ela fica, gente! Tadinha! Dá uma peninha! Mas não dá pra ela ir, porque ela tá no cio! E a gente vai votar! E a gente vai votar, né? Aí não dá! Dá um oizinho, amor! Você não apareceu no Vogue! Tchau! Crendo, amor! Olha só, gente! Olha como ela fica também! Vai lá comer sorrango, que você gosta! Ela nem quis comer! Tchau, filha! Cuida da casa! Tá bom? Não! Não! Fica aí! Vai! Vai deitar! Vai! Tadinha! Ai, tadinha do panzinho! Tomara que ela não chore! Agora a gente vai comprar o frango! Aqui tem o frango na brasa, que é uma delícia, gente! Acho que tá 22 reais o frango! Não sei se vem com farofa, mas eu acho que vem! Pera aí! Não sei, mas acho que estou fedendo a frango! Não sei! Ai, amor! Cheira aqui minha cabeça! Cheira! Tá, não! Tá com cheiro de sangue! Ai, meu cabelo tá molhado! E o meu que tá seco? Deixa eu ver! Espera! Tá, não! Quer ir! De clima! É pra gente ficar... Eu não usei clima! Ai, gente! Tô achando que tá... Mas o frango dali vale a pena! Porque é muito gostoso! Mais um ano deve ter que trocar os pneus da... Olha só, gente! Pra quem não conhece essa lente, é qual o chave do meu óculos? Não existe... Seis pontos... Eu não uso mais óculos escuros! Muito difícil! Porque esse óculos aqui, pra mim, já comprei... Já tá clareando! É, já tá clareando, ó! Ele... Eu comprei num formato, um modelo, como é que fala? Uma armação, um modelo que fica legal tanto de grau quanto de sol! Então, eu gostei muito dele! E ele fica bem escurinho quando tá no sol! E clareando, né? Daqui a pouco já tá clarinho! E o cheiro de frango está delicioso! Basta saber se é seu ou não foi? É, agora eu não sei se o cheiro é meu... Seu também, tá? Você pensa que não tá, não! Já tá apetitoso! Eu sou apetitoso! Aí, vamos... Ai, que lindo esse carro! Vamos pra casa da sogra, como todo domingo... Minha sogra deve estar de saco cheio da gente! Não aguenta mais! Essa mulher não faz comida pro filho! Ela tem que ficar chamando meu filho pra almoçar! É, não? Nada vejo! Ah, é! Ela que gosta de a gente falar hoje domingo! E já não faz a semana inteira pra trabalhar! Verdade! Eu amo a minha sogra! Beijinho pra ela! Não quer pedir alguma coisa? Não! Eu amo mesmo! E eu queria lembrar... Lembrar não, né? Dar os parabéns ao meu pai... Que atingiu mil inscritos no canal dele lá... De Viajando com Dolores... Quem não conhece, vai lá! Aproveita e dá um like lá! Se inscreve no canal dele! Que ele sempre tá postando vídeo! E tá tão empolgado mais do que eu! Que o meu ficou um mês sem botar vídeo! E meu pai tá lá! Gostou dessa... Dessa vibe de youtuber! E assim, a pessoa aposentada, né? Não tem o que fazer! E aí fica assim... Né, Gostou? Você vai ser assim também quando você ficar aposentado? Não sei se eu vou estar vindo pra me aposentar... Ah, é verdade! Mas assim, gente... Eu tô dando os parabéns ao meu pai... E que ele consiga muitos, muitos inscritos! E você... Vai lá! Dá um like lá nos vídeos dele que tá bem bacana! Pra quem quer montar uma Kombi Home... E viajar pelo mundo, pelo Brasil principalmente, né? Que eu acho que devo conhecer o Brasil primeiro! Quem sabe, né? Vai pra outros lugares aí! Então, vambora que eu tô com fome! Minha filha tá lá! Cecília tá no lugar! Letícia tá no lugar! Igo tá no lugar! Meus filhos tão espalhados aí pela cidade! Estamos livres um pouquinho, né? Tadinha! Ai, eu sinto mó falta dos meus filhos! E agora eu vou ver a Leleia, que tá na casa da minha sogra! Tadinha! Tandinha! Maric endô! Tadinha! Tadinha! Ah, já passei o seu gosto. Hum, vai ficar um pouquinho. Ai, que saudade. Mas vai depois do meu vlog? O que você fez? Só tá no tablet, né? Um beijinho. Ah, que saudade. Viu a foto aqui? Ah, eu vi. Hum, que saudade, filho. Dá um beijo, pessoal. Dá um beijo. Dá um beijo pessoal. Minha, eu vou te chamar Nini. Pode chamar de Nini? Não. Ai, dá um beijo, filho. Minha Nini. Vou votar. Ele vai votar. Tá no chocolate, né? Eu quero. É meu, não. Ai, eu quero. Vai, compra. Quero. Até que não tá muito cheio. Pra mim? Pra mim. Da outra vez que a gente veio, tava muito mais cheio aqui. Eu acho que o povo tá dizendo... Ai! Ai! Riquisito. Ai. Trouxe o título? Só vou ficar vendo. Ah, ela vai me ajudar. Quase fui atropelada. Riquisito. 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 Ai, encheu meu pé de areia. Vai, filha. Andando. E essa calça aí, justinha aí, apertadinha? Vai lá, olha lá na quadra. Vai lá. Aqui era uma escola muito boa, gente. Eu amava essa escola. Brincava muito aqui. Ai, que saudade. Estudei ensino médio, estudei o fundamental. Agora tá bem diferente. Eu posso jogar totó. O que é jogar totó? Não tinha isso na minha época. Ai, vou embora. Não tinha isso. Vem aí. Já voltamos, né amor? Olha a Lelê lá no tablet. Lelê. Lelê. Letícia. Lelê. Dá oizinho. Tá por fome? Tá? Já voltamos. Foi rapidinho dessa vez. Tranquilo. Acho que eu passei por quantos minutos? Cinco minutinho. Cinco minutos de... Cinco minutos que o Papai Gustavo tá concentrado. Tá vendo o... O jogo. A gente tá logo. Pra quietar não. É parar, Fernanda. E é isso. Agora a gente tá agustado. Tô esperando só terminar esse vídeo no canal aqui, que o meu marido gosta de ver. menos uma final. Mas o Felipe é real e mostrando também que é o coração. Lelê. Não sei se não é fácil. Lelê quer fazer o quê? Qual o nome? Cangifuga. 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 Cungifuga. Cungifuga. Valentina já faz. Cangifuga. Lelê. Na caixa de olhos. Olha. Isso. Vamos lá na escritória. Mãe. Mas eu tenho um lagão. Olha. Isso é o que, Júlio? É uma casa do play kit. Olha aqui. Olha aqui. Eu posso pular. Mas eu não posso. Eu sou pobre. Isso é Minecraft? É tipo. Cangifuga. Só que é do play kit. Parece. Mas só que é do play kit. E ele é por mim. Pera. Pra trás. Ah. Vambora pra casa Mãe, eu posso ir pra casa Porque eu vou com o Letícia aqui Vambora, casei comigo Mãe, tá até na casa de novo Não, vovó tá Não tá nada Vambora que tá na hora Cheguei em casa Ele já tá Acordou? Botei você na cama, acordou Vai tomar um banho, filha Não, não, não Cadê Andy? Andy? Você não tava com sono? Vamos tomar um banho primeiro Vai dormir sem tomar banho Aí acordou Dormiu no carro, acordou Vamos acompanhar a eleição, né filha Vou adiantar tudo pra acompanhar Então eu vou assistir É hora de dar banho em Lelê Não vou mostrar não, porque ela tá emburrada Porque quer ver TV Ah, dando língua pra mamãe Todo mundo tá vendo isso, hein Hum, que beleza Olha aqui, Letícia, vamos Bora, Lê, acabou Para de bobeira Vambora, desliga o chuveiro Ah, boa Para de bobeira Oi, gente, tudo bom? Ainda com a sua mesa com as pedras O que é o periquita? Anda? Anda, anda, anda Desculpa Agora, quando vou dar roupinha pra dormir Gente, eu sou Vai Gente, o meu primo Gente, eu ia falar que o meu primo imaginário tá aqui Primo imaginário? É porque eu queria ter uma prima imaginária Porque eu queria ter uma prima de 5 anos Já de 11 Aí ela tá sentada no seu corpo Partido e com partidos que decidiram apoiar Imagens ao vivo de Porto Alegre Na tela da TV Festa na rua Para celebrar a vitória do candidato Jair Bolsonaro De novo Barra da Tijuca Com tema de fome Essa é uma imagem Que obviamente E eu aqui agora Já passei a roupa Já vi que Que Bolsonaro foi presidente Ele tomou banho Agora vou para a parte da comida Ainda bem que eu trouxe uma marmita Da casa da sogra Porque ela é a minha salvação de domingo Porque segunda-feira geralmente Eu faço tudo fresquinho, né? Então a janta é por conta do Da marmita da casa da sogra Então vamos lá Que a Letícia já tá com fome Ela dormiu no carro Aí botei ela na cama dela Para poder adiantar as coisas Só que aí ela acordou Que vocês viram, né? Que ela é essa Então pelo menos já tomou banho Agora tá vendo um desenho lá na televisão E eu vou adiantar aqui a jantinha dela, tá? Daqui a pouco eu volto Para papiar mais com vocês E aí, filha, chega Tá na hora Não era nem para vocês estar aí Bora Dá tchauzinho para as meninas Fala que foi muito bom acompanhar hoje Né? Ei O que que você está assistindo? O que que você está assistindo? O que que você está assistindo? Outro vídeo Ah, tá gravando vídeo Boa noite Vamos dar boa noite Tchau Então é isso, gente Mais uma vez eu termino o vídeo de hoje Aqui no quarto da minha filha Que já tá na hora Eu já dormi o banho Já arrumei a cozinha Ela já tá aqui prontinha para dormir Já está prontinha para dormir Bolsonaro presidente Então é isso aí Vamos lá Até amanhã Não esqueça de curtir Quando eles eram bebês Eles viviam com o pai Em uma cabana Na floresta Certo, pausa aí Para a minha filha Não esqueça de se inscrever aqui Compartilhar esse vídeo Se você gostou Deixar sugestões E é isso aí Um beijo E até a próxima Tchau Uma boa noite Para vocês Se dá boa noite Tchau